As chuvas penetram a superfície do solo e atingem grandes profundidades. O calor do interior da terra vai aquecendo a água em 1 grau a cada 20 metros de descida, até atingir temperaturas médias de 100 graus. Nessa profundidade, a água fica presa sob pressão, como numa panela fechada. Então, a água procura um caminho de volta à superfície e encontra fraturas verticais nas rochas, subindo num fluxo bem rápido, sem perder muito calor. Quando jorra na superfície, forma fontes termais naturais, como as da pousada, com temperaturas médias de 35 graus, e as da lagoa de Pirapitinga, onde atinge 50 graus. Toda essa abundância de água faz a região ser considerada a maior instância hidrotermal do planeta.